É a vida louca, é a vida louca, é a vida louca, é a vida louca. É a vida louca, é a vida louca, é a vida louca. É a vida louca, é a vida louca, é a vida louca, é a vida louca. É a vida louca, é a vida louca, é a vida louca, é a vida louca. É a vida louca, é a vida louca, é a vida louca. 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 É a vida louca, é a vida louca.